Agora a apresentação da Orquestra Bagual, do CTG Tropeiros da Amizade, aqui da cidade de Santa Cruz do Sul. Em sequência, teremos a apresentação do Quarteto em Toa, do CTG Glauco Saraiva, da cidade de Porto Alegre. Boa tarde a todos, interpretaremos um Tiamané, quilômetro 11 de Trânsito Cocomarola e uma Havaneira Tertulha, de Jader Moraci Teixeira, saudoso Leonardo. Tiamané 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 Aplausos 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 Amém. Amém.